Olá pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais uma Gameplay Hoje eu vou apresentar para vocês aqui a Arena Vou escolher o nível 80 para vocês verem o que é Deixe a batalha começar! Para lembrar que o Recomendado aqui no nível 80 É bom ter o chip na versão acima de nível 6 Mas o Recomendado é o nível 7 Eu já estou no nível 8, estou no nível 99 Eu estou no nível bastante importante Estejam já no nível 90 Os robôs ainda estão apanhando bastante Eu não indico que o Nightless tem tanto Mas se eles tiverem com Androids Qualquer uma das Androids, como a Enju Também é bom O Nightless também não deixa ele a desejar Portanto é que é até melhor Porque através do hackamento Ele vai deixar os robôs mais vulneráveis A certos ataques Enquanto eles ficam atordoados Você pode ir atacando eles E eles ficam atordoados É até mais rápido Por exemplo E eles ficam atordoados E eles ficam atordoados Eu sou eu Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. 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 O que é isso? 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 O que é isso?